No início da tarde desta quinta-feira, por volta das 12 horas e 40 minutos, exatamente aqui na rua Joaquim Afonso, no bairro Planalto, 13 de maio, que o terceiro crime de homicídio foi registrado aqui na capital do Oeste, Potiguá. De acordo com as informações, um jovem de apenas 20 anos de idade acabou sendo executado por disparos de arma de fogo. A vítima era um preso de justiça monitorado por tornozeleira eletrônica. Trata-se da pessoa de Nicolas Jury Maxmino, também conhecido como Lalau, de 20 anos. De acordo com as informações, a pessoa de Lalau, esse jovem, chegou a um prédio quando acabou sendo surpreendido por criminosos que chegaram em um veículo de cor branca. Os criminosos aproveitaram aquele momento e começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo. Nicolas, ele acabou sendo então atingido com pelo menos 20 disparos de arma de fogo de pistola calibre 9mm, em sua maioria, ali na região da cabeça. Após os criminosos efetuarem a execução, eles fugiram com destino e ignoraram. É um crime característico de execução, como vocês podem ver, foram vários disparos. A gente encontrou que na vítima foram 23 percurações entre entradas e saídas. E em relação ao material balístico, foram encontrados 11 históricos de 9mm. De acordo com a equipe do ITEP, pelo menos 11 mil pessoas, foram pedidos e extremamente executados. Estão utilizados no almoço. Ele estava acompanhado de alguns setores e começaram a investigar. O delegado era um preso monitorado por tornozeleiro eletrônico? É, ele estava com o tornozeleiro, mas a gente sabia que o Paulo Kime estava respondendo. Mas já conhecido o sistema prisional. De acordo com a equipe do ITEP, pelo menos 11 cápsulas de pistola calibre 9mm foram encontradas em redor do local do crime. E de acordo com as informações do delegado Dr. Rafael Arraes, o jovem que acabou sendo assassinado, ele respondia na justiça pelos crimes de roubo através do artigo 157 do Código Penal Brasileiro e também através do artigo 180, que é o crime de receptação. Respondia por esses crimes, só que na modalidade de liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica. Ele, o jovem, acabou sendo então assassinado no início da tarde desta quinta-feira, aqui na rua Afonso Joaquim, no Planalto 13 de maio. Agora, a delegacia de homicídios vai ter incumbência de elucidar mais essa morte violenta. Averiguar quais as reais motivações para esse crime de homicídio e também quem são os autores que efetuaram aí o disparo de arma de fogo que vitimaram então esse jovem de 20 anos. A equipe do ITEP, após realizar então todos os procedimentos no local do crime, fez a remoção do corpo da vítima até o ML, ali no bairro Nova Betânia, para exames de necrópsia. Após esses exames, então, o corpo foi liberado para sepultamento. Mais uma morte violenta aqui na cidade de Mossoró, na verdade, já a terceira morte violenta agora do ano de 2022.